O PPL, Partido Pátria Livre, anunciou ontem o nome de João Goulart Filho para concorrer à presidência. A Convenção Nacional do PPL aconteceu no Hotel Jaraguá, no centro de São Paulo. João Goulart Filho é poeta e filósofo, foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. É filho do ex-presidente João Goulart, deposto em 1964 pelo golpe militar. O vice na chapa é Léo Alves, ex-procurador federal e professor da Universidade Católica de Brasília. Goulart Filho propõe a redução dos juros da dívida pública, o controle das remessas de lucros das empresas estrangeiras, a discussão com a sociedade para as reformas agrária, urbana e tributária, a defesa da Petrobras e do pré-sal e também da legislação trabalhista e previdenciária. Tendo essa capacidade de investimento, evidentemente que nós vamos ter recursos para a saúde pública, educação e segurança, que são áreas extremamente sensíveis que nós temos que devolver ao povo brasileiro. Dentro disso, também o resgate de nossa soberania.